Vou preparar um tempero à base de manteiga que é excelente para carnes e legumes. Comece com manteiga em temperatura ambiente, uma boa quantidade de sálvia, salsinha crespa, uma pimenta picada e tomate seco. Misture. Coloque dentro de uma folha de papel alumínio e enrole dando a forma de um salame. Aperte bem os lados, leve ao freezer por uma hora e ele dura três meses. Enquanto a manteiga está no freezer, coloque o seu bife para assar. Corte em fatias enquanto ainda está congelado e deixe derreter.